Sintetizando com Alê Moreno Pensamento é só um pensamento. Inspira. Não se deixe sequestrar. Expira. A caixa preta pode ser revelada. Inspira. Os pudores e dores sanar. Expira. O teatro mental da mente. Expira. Pode ter um livre andar. Inspira. Entre o estímulo e a resposta. Inspira. Há o espaço para o novo olhar. Inspira. Neste intervalo breve e tênue. Inspira. A melhor resposta está. Respira. Respira. No respirar mais profundo. Após estar presente no presente. E viver o mundo no gerúndio. Poemar. No Sintetizando. Olá. Este é o Sintetizando. Programa de podcast aqui da Sintese. Eu sou o Alê Moreno. Estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente no YouTube Sintese DH e também no Instagram Sintese Underline Edu Cacão. Lembrando que Sintese é sempre com o Y. Hoje eu estou com ele, meio homem, meio mito, meu querido, amado amigo Fred Barão. Fred, tudo bem com você, meu caro? Tudo lindo, Alê. Humilde programa. Humilde? Então, somos humildes porque eu me vejo e me sinto em casa aqui, Alê. Para mim, eu Sintetizando. E a Sintese são o meu lar. É sempre bom estar aqui contigo. Lembrando, Fred Barão é meu sobrenome, tá? Não é petulância. É só meu sobrenome. Eu me herdei do meu avô, Manuel Postigo Barão, espanhol de primeira categoria, carequinha e com a perna torta. Que Deus o tenha. Ô, Fred, sabia que eu tenho, tive, né? Obviamente, uma bisavó que o sobrenome dela era maestro. Olha só. Bonito também, né? Barão, maestro. Eu acho tão lindo essas coisas, né? Mas tudo bem. Esse assunto não tem nada a ver com o nosso podcast. Ô, Fred, acho que você poderia se apresentar para o nosso público, que está no Brasil, no mundo, em todas as galáxias, por que não? Quem é você, querido Fred Barão, que já contou um pouco da origem do seu sobrenome, Belíssimo? Que pergunta, hein? Parece a última pergunta da Bujanra. Eu sou uma pessoa que acredita no amor, Alê. Eu acredito muito no amor, no cultivo do amor, na generosidade, na compaixão e sou psicólogo. A minha visão de mundo é saúde, minha visão de mundo é buscar uma harmonia, um cuidado, um zelo e uma vida consciente. Estou na órbita da minha equidacíntese, como facilitador de aprendizagem também, atuo clinicamente, que é algo que me encanta. Tenho a sorte de participar também do voluntariado de apoio e escuta da síntese, que nós demos, de alguma forma, um acalanto e um apoio nesses tempos de pandemia muito difíceis para centenas e centenas de pessoas. Então, entre trabalho, emoção e voluntariado, eu estou aqui tocando meu barco e tentando ser feliz de uma forma muito genuína. E já faz quase um ano esse programa, né, Fred? Já passou de um ano a um ano, faz quase não, já ultrapassamos a marca de um ano, que é muito legal. Então, Fred, o nosso papo hoje aqui é sobre equilíbrio emocional. Eu acredito que no meio da pandemia isso nunca ficou tão evidente. E talvez a próxima onda não seja de Covid, mas seja de ansiedade, estresse, depressão e todas as doenças que passam pelo eixo emocional. Meu querido, o que é equilíbrio emocional na sua visão? E como a gente pode, de alguma forma, olhar para isso, cuidar disso? Ale, ao mesmo tempo que eu vejo grande curiosidade, muitas matérias, muitas pesquisas, onde a gente olha em volta tem pesquisas, as pessoas estão cada vez menos satisfeitas com sua vida emocional e tudo mais, eu vejo que essa ainda é uma caixinha preta, sabe? É algo que há muitos pudores e há muita pouca clareza de como trabalhar esse equilíbrio. Tem vários convites para falar sobre equilíbrio emocional, sabe? E são esses convites e muitas vezes essas provocações que eu quero debater contigo. Mas olha, só de saber que entre um estímulo que eu recebo do planeta, do mundo, de pessoas, da vida e a resposta, eu tenho um espaço de consciência e esse espaço eu tenho escolha, isso para mim já é maravilhoso. Que eu não posso sempre cair nos mesmos erros, nos mesmos gritos, na mesma ânima da raiva, na mesma buraco negro da tristeza, saber que eu posso levar para algum lado, fazer alguma gestão mediante o estímulo e a resposta, dominar de alguma forma e ter a liberdade de escolha de dominar esse breve período, isso para mim já é uma maravilhosa chama que a gente pode chamar de equilíbrio emocional. O Fred, eu tenho um mestre, o Dr. Joe, que é um acupunturista, e ele diz que a vida é um intervalo entre uma inspiração e uma expiração. E aí eu queria ver se essa sua percepção sobre equilíbrio emocional está nesse intervalo, é isso? Grande mestre, é exatamente isso, é exatamente isso. E o acalanto é, Alê, é possível aprender a ter esse olhar para esse momento, essa noção desse momento, através de várias práticas e conhecimentos. Eu posso tomar posse desse breve momento para levar a minha vida íntima comigo mesmo e a vida com as pessoas que estão à minha volta, volta, perdão, para onde eu quiser. Sabe, Alê, só de eu saber, por exemplo, que o meu pensamento é só um pensamento, que eu posso, de vez em sempre, não ser sequestrado pelos meus pensamentos, não ficar ruminando naquele pensamento durante vários momentos, destacar a minha consciência do pensamento e falar, não, tudo bem, pode ir embora. Isso já é um ganho de saúde psíquica e física muito grande. É só imaginar, perguntar para as pessoas, para você, para mim, para as pessoas que estão ouvindo, qual o tamanho do teatro mental que acontece nas suas cabeças? Quantas vezes uma mesma conversa fica acontecendo dentro da cachola e dentro do coração ao longo do dia? Conversas que aconteceram há 10 anos e conversas que ainda vão acontecer daqui a duas semanas. Então, saber e exercitar essa habilidade de desconectar a consciência do pensamento, por exemplo, também é algo que dá um alívio. E é possível. Passam várias coisas na minha cabeça aqui. Uma delas é que você está tratando do presente. A gente não está falando de outro momento. Porque o futuro é um lugar que não existe e o passado é um lugar que já foi. É uma roupa que não nos serve mais, como dizia Belchior. Então, a gente está falando do presente. E como é difícil estar presente no momento presente, né, Fred? Acho que esse é o grande convite que você está fazendo aqui. É isso? De eu olhar? Porque vieram algumas coisas do tipo, como no momento presente eu olho para esse pensamento, essas ondas que estão aqui, e eu falo assim, ah, isso aí já foi, não tem como resolver algo que já foi. Isso virá, e eu nem sei se virá, se eu não olhar para esse presente. É como se eu estivesse vendo uma estrada passando um monte de carro. Eu vi outro dia essa analogia, não sei de quem, mas uma estrada passando um monte de carro e eu estivesse no acostamento, olho para isso, falo assim, ah, estou aqui, olho, observo, respeito, abraço, acolho. Por que é tão complexo ficar no presente? Por que a gente fica querendo ir para lá ou para cá? Que não é nunca o tempo de hoje, o de agora, o desse instante que a gente está gravando, né? Eu vou falar por mim, tá? Na minha jornada, na minha vida, faltaram convites. Em outras palavras, faltou algum tipo de sabedoria. Vamos lá, a gente está falando de equilíbrio emocional. E agora a gente enveredou para um outro equilíbrio, chamado equilíbrio atencional, que é conseguir colocar meu foco, minha consciência, aonde eu desejo, quando eu desejo. Esse é um dos equilíbrios, um deles. Existem outros, por exemplo, eu tenho um equilíbrio cognitivo. Eu posso colocar minha atenção em algo com toda a minha consciência, mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguma disfunção, chamemos assim, com várias aspas cognitivas, sendo que eu estou distorcendo o mundo à minha volta. Eu estou achando, por exemplo, que está todo mundo me olhando. Eu estou achando que eu, para ser amado, por exemplo, eu tenho que me submeter a muitas coisas. Então, a gente já falou em equilíbrio atencional, equilíbrio cognitivo. Existe um outro que é maravilhoso, que se chama equilíbrio cognitivo. Equilíbrio cognitivo, meu irmão, é quando eu percebo o que eu aspiro do mundo e como eu vejo minha felicidade. Minha felicidade é ser mais que alguém. Minha felicidade é ter mais likes que alguém. Minha felicidade é ter o ser. Eu vou buscar pescar minha felicidade no mundo externo e, dessa forma, ser... Desculpa a palavra, tá? Mas eu vou falar em primeira pessoa. Escravo de qualquer instância externa. Eu vou desabrochar isso internamente. E, finalmente, nós temos equilíbrio emocional. Então, percebe, Elê, como que é capilarizado? Então, nós temos, só para pensar nesse papo, nessa onda de equilíbrio emocional, a gente tem outros três, cognitivo, atencional, corativo. Bom, acho que isso conversa muito com o que nosso querido Carlos Rogério, o Carl Rogers, nos convida a pensar que nós temos várias potencialidades e todas são de dentro para fora, sabe? É um tipo de liberdade que, para mim, é muito cara e dá para exercitar. Uau! Meu Deus! Já tive uma aula aqui com você, meu querido. Eu queria... Você falou sobre vida consciente. Eu queria voltar nessa história. Se você diz e comenta sobre a vida consciente, então existe vida inconsciente. O que é essa consciência? Isso exige o quê de cada um de nós? E, obviamente, estou falando de você e eu estou falando de mim aqui. Mas o que exige da gente para que eu tenha consciência das questões emocionais, para a gente ficar dentro do equilíbrio emocional? A nossa vida é uma sequência muito grande de episódios emocionais. Tudo o que acontece comigo, eu vou enxergar com a minha lente daquele momento. Essa minha lente, ela traz consigo tudo o que eu já vivi, toda a história que eu já vivi. Essa história pode me perturbar, pode me alegrar ou pode ser neutra. Então, qualquer evento, ele vai entrar dentro de mim, de alguma forma, que já tem uma bagagem. E depois eu vou... Isso, muitas vezes, vai gerar uma emoção, uma das emoções universais. E, a partir daí, vem a minha resposta. Alê, só de ter a consciência desses episódios emocionais, dessa estrutura de episódio emocional, ter essa metacognição, vamos chamar bonitinho assim, é perceber que eu estou percebendo, perceber que eu estou sentindo. Só de ter esse olhar, o exercício desse olhar, já é uma grande coisa, porque traz clareza. E agora eu vou falar clinicamente, sabe, Alê? Eu vejo que a ausência de clareza é uma das coisas que mais incomodam, principalmente na atualidade, que dificilmente a gente tem momentos de frescor, de segurança plena e de previsibilidade. Quando eu percebo, pelo menos, o quadro da minha vida, como, digamos assim, um quebra-cabeças, mas já montado. Só que esse quebra-cabeças, Alê, está montado todo errado. E as peças estão sobrepostas. Sabe quando uma pecinha fica com aquela perninha em cima da outra? Isso dói. Quando eu tenho, pelo menos, essa clareza, eu tenho a condição de começar a pegar e desmontar tudo isso e, a partir daí, ter a consciência de montar do jeito que eu quero. Fácil não, mas é possível. Agora, por que é tão difícil a gente fazer esse movimento? Porque, falando por mim, é doloroso entrar nessa caverna. Eu tenho, eu não sei, talvez não sei se foi você que me disse isso, mas alguém me disse que quando a gente entra dentro da gente mesmo, nessas exercícios de se olhar, é como se eu colocasse luz nessa escuridão e os morcegos voam na cara, né? A gente se assusta um pouco com essa se debater e a gente apaga a luz acorrendo ou fica em cara. E eu li uma frase, uma vez, que era mais ou menos... Eu não sei de quem é o autor, mas assim, o tesouro que você procura está na caverna que você tem medo de entrar. É uma frase mais ou menos assim. Por que é tão difícil entrar nesse lugar que toca profundamente as nossas emoções? Eu tenho muita dificuldade em falar de uma forma genérica. Cada um tem um jeitão de tocar a sua vida, cada um tem seu drama e seus sabores. Sei que... Vou falar do que eu vejo, tá? Então, vou falar muito em primeira pessoa, nem em nome de ninguém, nem em nome de nenhuma ciência. Eu sempre fui muito pouco convidado a trabalhar com precaução e prevenção quanto à minha saúde. Minha mãe fazia exames desde antes de eu nascer. Mas depois que eu tomei a última vacina, eu não sei onde eu deixei minha carteirinha. Então, eu fui muito pouco estimulado a pedir ajuda, seja para outra pessoa, seja para mim mesmo. Eu sou um homem branco que nasci na década de 70. Expressar qualquer tipo de vulnerabilidade é uma falha muito grande. Então, entrar em contato com coisas não gostosas também é uma falha muito grande. Afinal de contas, o prazer é que vale. E outra coisa, engole o choro, Alê. Chorar não é para homem. Abraçar a tempestade emocional, muito tardiamente me foi oferecido. Cultivar você, que sabe muito de cultivo, cultivar o equilíbrio emocional dá trabalho. Assim como cultivar qualquer planta. Então, eu vejo muitas coisas que ao longo da minha vida me distanciaram de entrar nessa caverna tão maravilhosa. E eu tenho muita alegria que encontrei convites e provocações que me fizeram entrar e cada vez mais entrando. E saber que ela não tem fim, que eu sou um grande gerúndio. Eu estou sempre entrando. Como eu continuo agora, depois de ser pensando que eu agora estou aqui em abolição, com um monte de coisa não saindo antes de mim, depois que eu te ouvi, eu falo assim, caraca, moleque! Porque é isso tudo que você falou, eu me vi aí nessa história. Me vi. Me vi em todas as coisas. Do menino não chora, dessa lugar, da gente ter, e como homem, da história de como lida com emoção. A mulher com certeza também, mas de como a gente olha para as emoções, como a gente acaba ficando analfabeto emocional, como a gente vai engolindo tantos choros ao longo da vida, porque não pode, porque é isso, porque é proibido, porque é feio, porque... Tem um monte de julgamento, e aí vai pesando dentro da gente, a gente já perdendo confiança interna. E como eu vou lidar com isso agora? E a pergunta é a seguinte, dá para fazer essa travessia, não sei se isso é uma travessia, como é no gerúndio, dá para atravessando sozinho? Não. Jamais. Jamais. Nós somos seres sociais e sociáveis. A gente precisa de uma sociedade, e a gente sabe lidar com ela, apesar de tudo. As crianças, Alê, você tem filhos, cara. Sabe? Estudos já mostram que a própria compaixão vem antes de várias outras habilidades. Eu acho muito mais desaprender algumas coisas, ir desaprendendo algumas coisas, e como você falou, tomar algumas seguranças e me reconectando comigo mesmo, com o que é mais precioso, com os meus valores, aquilo que eu acho que é certo e errado, aquilo que eu realmente tenho vontade de fazer, e principalmente, sabe, Alê, ter a clareza de que mundo que eu quero viver, seja meu mundinho, com a minha esposa, seja com meus irmãos, seja com quem for, que mundo que eu quero viver? Eu quero viver num mundo que é cocriado, que eu levo todo mundo em consideração, inclusive eu, não me colocando para trás, ou deixa como está. e vamos para a farmácia, meu irmão, e vamos para a farmácia se entupir de remedinho. infelizmente, esse é o habitual, e como a gente está falando muito de novo normal, que me arrepia para caramba, é muito sair dessa roda do habitual e repensar esses hábitos. Na verdade, a gente volta lá para a história de tomar posse da vida, você já trouxe essa questão, então, quando você fala, eu penso isso, como eu tomo posse da minha vida, porque é muito louco imaginar que em algum momento a gente perdeu posse da vida, da nossa própria vida, de que caímos num lugar que nem sei qual é, e se fala, nossa, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Um pouco de chacoalhar, acho que por isso precisa do outro, às vezes o outro, não é para o outro ser você, porque ele não vai ser você, mas é o outro te convidar empaticamente, como a gente gosta dessas questões da abordagem, empaticamente, não violentamente, um convite para esse olhar generoso também com a gente, não é, Fred? Porque, para não ser a mão muito pesada com a gente, você que conversa com muitas pessoas, qual o peso da mão que você sente? claro que é o olhar seu para o outro, que eu gostaria agora, assim, mas assim, em algum momento, e não tem problema julgar, a gente pode ser um parênteses, não é mal isso aqui, nessa perspectiva de, nossa, como a mão está pesada, precisa pesar tanto assim, né? E isso vai levando para os remédios, né? Os campeões mundial de door flex, campeões mundial de todos esses remédios relaxantes da vida. Pois é, a gente relaxa tanto que se esquece de várias coisas. a mão pesada, o chicote nas costas é muito, é muito frequente, né? Eu tenho alguns ideais, né, Ale? Eu tenho que me casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter uma profissão bacana, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que honrar isso e aquilo, e são muitos acordos. Quando eu paro, olho para o diacho da minha vida e começo a perceber que eu estou exercendo, exercitando minha vida real com acordos que muitas vezes eu não percebi que eu assinei e de vez em quando eu nem fui convidado a assinar isso para muita gente dar uma revolta muito grande, sabe? A gente pode falar de papéis, sabe? Numa sociedade que, vou falar de novo do homem, que o homem ajuda em casa, fecha aspas, não há uma conversa com responsabilidade pelo trabalho do lar, que é um trabalhão do caramba, sabe? Eu faço um feijão sensacional, vou compartilhar contigo, modéstia à parte, eu faço um belo de um feijão e lavo uma louça maravilhosa. Então, então é por isso que eu estou ajudando no lar, sabe? Então são vários acordos culturais que me distanciam de muitas coisas e me levam a ter uma régua externa muito severa e uma régua que de vez em sempre me deixa para trás, me desconsidera. No fim das contas, eu me desconsidero. Ô Fred, esse nosso programa também é um convite para um workshop. Eu queria que você explicasse o que é esse workshop para os nossos ouvintes. Bom, esse workshop, como ele nasceu na minha vida? Ele nasceu de uma vontade muito grande em trazer para todo o público, e quando eu falo todo o público, é tudo mesmo. Eu estava comentando contigo, agora há pouco eu facilitei esse workshop para agentes penitenciários de uma penitenciária feminina de Minas Gerais, já facilitei para líderes comunitários nas periferias da capital paulista, para empresas, para órgão público, então é para a gente. Esse é um programa educacional, sabe? Ele não é uma terapia, é um programa educacional que eu fui certificado. Esse programa educacional nasceu nos Estados Unidos, nas mãos de um dos 20 principais psicólogos do século passado, chamado Paul Ekman, um papa das emoções. Se quem está ouvindo a gente não conheceu o Paul Ekman cientificamente, pode conhecer através da diversão, porque o filme, divertidamente, todos os personagens saíram das mãos dele, não foi ele que desenhou, mas todas as emoções que há décadas ele estudou, saiu, foi criado o filme. Ele atenta a um seriado chamado Lie to Me, ele é um dos consultores. Então, das mãos do Paul Ekman e das mãos de um outro senhor maravilhoso, um erudito das práticas contemplativas, chamado Alan Wallace. Ele é um físico, um erudito das práticas contemplativas. E eles, nos anos 2000, eles foram provocados por um senhor chamado Dalai Lama para trazer para o público aqui do Ocidente alguma forma de trabalhar as emoções destrutivas. Eu encontrei nesse programa educacional chamado Cult Inventing Emotional Balance, cultivando o equilíbrio emocional o meu lugar no mundo para oferecer essas propostas. A Alessia me conhece, eu sou muito chato quando se fala de ciência. E esse trabalho, ele foi, quando ele foi criado e as primeiras turmas foram realizadas, a Universidade de São Francisco, com todo o crivo e o rigor científico, seja psicologicamente, neurologicamente, com testes cardíacos, treinaram, treinaram, não, perdão, verificaram a eficiência e eficácia desse programa educacional e verificam turmas de controle e tudo mais e perceberam que as pessoas que passaram por essa facilitação estavam com menos sinais de depressão, ansiedade e hostilidade e com maiores intenções empáticas, maiores sensações, maior conexão com as suas afetividades e uma maior regulação emocional. Esse é um trabalho que envolve meditação. Eu quero te propor, não uma meditação, mas uma pausa que eu estou me sentindo um pouco agitado. Vamos comigo? Dois minutinhos? Convido, então, não só você, ali nesse momento, todo mundo está ouvindo a gente, se estiver sentado, se colocar numa posição confortável, uma posição estável. Estável é aquela posição que você consiga ficar pelo menos uns dez minutos, a gente vai ficar só dois. Mas é muito importante que a planta do pé esteja bastante fixa no chão. meditar não precisa de aquela roupa estranha, não, viu, gente? De monge, aquele lençol, não precisa nada disso. Precisa de um momento de centramento. Então, eu te convido agora, se você desejar, nessa posição digna, fechar os olhos. Se não for fechar os olhos, que olhe para o chão, mais ou menos a dois palmos da distância do seu pé. E eu te convido agora a fazer duas respirações mais profundas. mais uma, uma terceira. E perceba a sua respiração voltando ao normal, percebendo as sensações táteis do ar na sua narina, as sensações na sua barriga ou do seu tórax se movimentando. perceba perceba se há alguma tensão desnecessária na sua testa, nas suas pálpebras acima do seu olho. A cada expiração, relaxe mais e mais na sua bochecha, na sua bochecha, a língua, nenhuma tensão é necessária nesse momento. Se você desejar, até eleve seus ombros sentindo sua orelha e solte ele com gentileza. sinta os músculos do seu peito possibilitando sua respiração. Acalme seus braços, sinta seus braços, seu antebraço, as sensações táteis da sua mão, o baixo ventre, suas coxas, a perna, panturrilha e seus pés. Conecte-se agora com o elemento terra de firmeza que te dá estabilidade, que te dá suporte e te convido a sentir todo o corpo, as diferenças de temperatura, de uma parte a outra e sem percebendo se há alguma tensão desnecessária, sua afeição deve estar plácida agora se você está a relaxar. E é com essa sensação de presença ancorada no corpo que eu te convido a levemente e gentilmente abrir os olhos e retornar aqui para a nossa conversa. como você está se sentindo, Alé? Leve. Essa é uma grande questão que fica, sabe? Isso não é uma meditação, isso é uma pausa, sabe? e uma grande pergunta que fica é como que a gente será que a gente pode lidar com alguém que vem gritar com a gente, com algum desafeto que vem falar com a gente depois de uma prática como essa ou tendo uma sequência de práticas que estimulem e exercitem os equilíbrios desconeativo, atencional, cognitivo e finalmente emocional. É nos abrochar de uma felicidade genuína e ao lidar com as situações e com os episódios emocionais de um outro ponto de partida com conhecimentos, com convites, com debates e com práticas meditativas feitas, comprovadas cientificamente, assim de uma forma totalmente prática, vivencial e laica. Esse é o Cultivando Equilíbrio Emocional, esse é o workshop que nós vamos oferecer e que sinceramente eu estou muito feliz de ter entrado nessa jornada e poder oferecer para tantas pessoas como eu tenho feito e agora junto com a síntese também. Fred, primeiro obrigado, eu amei, amei aqui, eu até antes de gravar estava contando para você que eu tenho feito práticas meditativas diárias, lenti, tenho feito muito bem, ouvir o nosso silêncio, quando a gente olha para isso tudo, é tão bom, nossa, a gente coloca em outro lugar de energia para ver as coisas e acho que eu amei o convite, amei esse convite que você faz como que acho que talvez vale a pena contar como vai se organizar essa estrutura do workshop, como ela funciona, eu estou indo mais para o passo a passo, mas é um pouco como que acho que talvez interesse a quem esteja nos ouvindo. Esse workshop, nós teremos alguns encontros, será uma carga horária total de 15 horas, serão cinco encontros de três horas, e eu vou oferecer também mentorias pessoais, então nós vamos organizar também encontros pessoais comigo para quem desejar, logicamente, para ter esse apoio, nem sei se eu vou chamar de mentoria, não sei, mas vai ser uma mão estedida, uma porta aberta para apoiar no que eu puder, sabe, eu tenho muito esse olhar de acabou as 15 horas, acabou a nossa relação, como nós somos gerúndio, ao meu ver, para mim não existe um ponto final, e sim reticências, então assim será, meditar, Alê, para mim tem muito a ver com aquela caverna que você citou agora há pouco, um dos olhares para a meditação, uma das explicações, tem várias, não existe consenso, é de familiarizar-se com a mente, eu acho que essa é uma grande questão, eu preciso ter clareza do que mora aqui dentro para aí sim poder ter a liberdade de escolha, dentro de um mundo já tão cerceado de escolhas que nós vivemos. Bom, estou ansioso para essa história, fiquei aqui, tinha uma coisa aqui habitando, que é a história da respiração, é gratuito a respiração, não é, Fred? E quantas vezes a gente conscientemente, voltamos para a vida consciente, respira, para e pensa, que acho que é esse convite que você fez aqui na sua, o doutor João fala que a respiração é o motor da meditação, eu acho que é isso que você fez, então é o motor, se eu entendi o motor, ele fala assim, o resto vem depois, postura, quieta a cabeça, eu falo assim, mas aprende a lidar com o motor da respiração, porque aprendendo a lidar com o motor, não sei se eu estou, se é isso na sua perspectiva também, lidar com esse motor, porque vai entrar numa reunião, eu sempre paro, e aí eu respiro, aí fecho o olho, faço um exercício de olho fechado, o que eu aprendi de olho fechado, colocar o meu olho olhando para a minha testa, para ativar a minha área de tomada de decisão, para como eu me concentro, mantenho o foco, isso faz tanta diferença, eu não estou falando 20 segundos, um minuto, não estou falando para a pessoa por causa do dia inteiro, mas isso muda completamente o dia dessa pessoa, né Fred, muda a energia, olhar para si, olhar para o outro, para você, a respiração é o motor também? A respiração é indicada em mais de 17 países, respirar ali, é uma coisa maravilhosa, a indicação, não existe contra indicação, contra indicação, é respirar, você não fala, olha não, respira esses dias, fica três dias sem respirar, vai ser ótimo para você. E sabe o que é interessante, Alê, eu já vi em alguns países, no Oriente, que a educação física, parte da educação física, é entender exatamente como o meu corpo funciona, e tudo começa pela respiração, em tenra idade. Alê, a respiração, ela propicia e mantém estados de humor, tá? Não estou falando de emoções, de humor, quer ver uma coisa simples? Tomei um susto, ah! Estou apaixonado, ah! Ah! A gente até, no dia a dia, a gente percebe, nos outros, um estado de humor a partir da respiração, a gente percebe uma pessoa ofegante, a gente percebe uma pessoa na apneia, e para desenvolver, desabrochar todo esse conteúdo do cultivando equilíbrio emocional, a respiração é a base, porque eu preciso ter uma mente clara, calma e equilibrada. E a partir daí, eu vou conseguir fazer alguns tipos de, logicamente, de uma forma guiada, eu guio, alguns tipos de investigação dentro de mim. Tudo isso para exercitar e até a ler, para mexer com a plasticidade cerebral. O pessoal que gosta da neurociência, o cérebro continua se moldando ao longo da vida, isso mexe com a plasticidade cerebral. Se existe um exercício que nem puxar ferro para o cérebro, para ter maior atenção, para ter várias coisas, é essa tal da meditação. E tudo começa na respiração. E o que é muito lindo dessa história, Fred, é que a meditação é de graça. Quando eu aprendi a fazer, não preciso gastar dinheiro com remédio, não preciso nada disso, muda. Porque acho que mexe na plasticidade mesmo e eu me reconheço de outra forma, como olho para o meu coração de um jeito. Eu várias vezes pego, vou acalentar meu coração, me vejo com a minha mão lá, fazendo o calorzinho, abraçando, fico nesses desenhos que eu vou formando, essas imagens mentais que vão me ajudando a me cuidar, a me cuidar, para estar melhor para o outro. Desculpa, Alê, e a gente volta para um papo que você trouxe, sabe? Quando você me perguntou, Fred, como é que você vê no dia a dia a autopunição, a autocobrança? Porque a meditação, o convite dela não é que ela aconteça a qualquer preço e no esforço, é o contrário, não é na arbitrariedade e na disciplina, é na leveza, é na tranquilidade, é na paz. Então, eu, quando comecei a meditar, tendo, poxa, todas aquelas ideias que, poxa, eu tenho problema na coluna, Alê, eu não consigo nem ficar com aquela posição bacanuda, sabe? eu não sabia que podia ficar deitado, eu não sabia que podia ficar sentado, eu não sabia que eu podia me perdoar se minha cabeça fosse embora e o que vai acontecer o tempo todo é a cabeça ir embora e está tudo bem. A quantidade de vezes que eu, Fred, me falo para mim, pô, está tudo bem, voltei para o foco. Percebe que são exercícios que levam, sinceramente, Alê, a cultivar dentro de mim um jardim muito bonito, para lidar com a vida de uma forma e até ver mais borboletas por aí. Para mim, é muito revolucionário, maravilhoso e, mais uma vez, tem um crivo científico maravilhoso, sabe? É para todo mundo. Cara, eu amei essa conversa. Eu não vou perder seu workshop. Eu vou deixar aqui no YouTube, no Instagram, o descritivo do workshop para quem quiser conhecer, o link de acesso, a inscrição, todas essas coisas, os contatos. Fred Barão, me diga seus contatos para quem quiser falar com você. Vamos de Instagram, que é o mais pop da atualidade, né? Fred com o The Mundo, do Frederico Cansado, Fred underline Barão, Fred underline Baral. Por lá, a gente consegue se encontrar. Não espere um Instagram profissional, tudo bem feito. Ele é feito muito mais com o coração, com a minha integridade do que qualquer outra coisa. Então, se eu for encontrar lá, sou eu nu. Não, não vai me ver nu, mas sou eu com todas as minhas intenções. Eles bloquearam. Eu vi o Instagram, tentou bloquear o Fred. O Fred, eu adoro o seu Instagram. Você sempre posta coisas inusitadas, placas, imagens lindas, assim, eu adoro. Então, todo o descritivo está aqui. O Fred, você quer pedir uma música para a gente ficar nesse clima, assim, que a gente está? É sua. Eu vou te falar que eu estou arrepiado, porque eu amo essa música. Eu quero uma música conhecida, Jorge Bem. Eu gosto vários lá do B, mas essa eu vou de chove e chuva. Eu quero chove e chuva, sabe? Eu quero abraçar. Me foi dito que só os dias claros são bons e devem ser aproveitados. Eu aprendi que a chuva é maravilhosa, que você, com tanto contato que você tem e teve com a natureza, você sabe a potência da chuva. então, tardiamente, eu vi a beleza da chuva e a beleza dos momentos mais difíceis e como aproveitá-los com bastante equilíbrio emocional. Bom, seguimos, então. Eu quero agradecer o Fred, meu querido, meu querido amigo. Adorei, adorei, adorei muito. Estou saindo leve nessa conversa, espero que cada um de vocês também. Esperamos vocês que nos ouvem no nosso workshop. Para quem curtiu esse programa, siga a gente no Sintese DH no YouTube e também no Instagram Sintese Underline Edu Cacão. Seguimos a vida no Gerúndio. Eu amei aprender isso, adorei. E agora também com ele, Jorge, bem, Jor, chove, chuva. Beijo, Barão. Grande beijo, Alec, grande beijo, gente. Tudo de bom para todos e todas. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Hoje eu vou... Sincretizando com Ale Moreno.